Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos brincar com o carrinho da Hot Wheels especial do Papai Noel. Olha só que legal! Olha só que legal! Oh não! Quem é que está nesse carrinho, Luiz? O Papai Noel! O Papai Noel! O Papai Noel! Ae! T-t-t-t-t-t-t-t-t-t! Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau, papai noel. Até eu não tenho. Olha o que o papai noel deixou para você, Luiz. Nossa. Nossa. Pico. Tchau, tchau!